Marília Mendonça e Murilo Ruff reatam o namoro. De acordo com informações da jornalista Fábia Oliveira do jornal O Dia, confirmadas pela assessoria de imprensa da cantora, Marília e Murilo, pais do Léo de 11 meses, reataram o namoro. O casal havia se separado no mês de julho deste ano de 2020, após um ano e meio juntos. Na época, os dois pararam até de se seguir nas redes sociais. E Marília ainda declarou, entre aspas, Que fique claro que meu término com o Murilo não tem nada a ver com ciúmes, nada a ver com traição. Se eu parei de seguir ele, é porque dói ver a pessoa o tempo inteiro. As pessoas têm sentimentos. É isso que vocês têm que lembrar. Nós temos um filho. Murilo vem ver o filho quando ele quer. Ele é um ótimo pai. Vocês precisam respeitar esse momento. Disse Marília após o término. Então é isso aí, galera. O casal Marília Mendonça e Murilo Ruff estão de volta, reataram o namoro. Foi confirmado pela assessoria de imprensa da cantora. E eu vi muita gente apoiando, dando força. Outros fazendo aquela piadinha, né? Se nem a Marília Mendonça superou, quem somos nós pra superar? E eu tô sempre trazendo as notícias aqui pra vocês, sem enrolação. Só peço o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Agradeço de coração. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.